Qual é? Eu sou o Baby Maso, eu sou o Django da Legacy, no vídeo de hoje estou pensando em gameplay de Inteleon, onde a gente joga só dando tiro de auto ataque, a gente não usa nenhum Snip Shot, a gente não usa nenhum Liquidation, e a gente tenta ver o quanto a gente consegue fazer no jogo, o quanto de dano a gente consegue dar só usando o ataque básico, acho que vocês vão se surpreender bastante com o resultado, eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Você não precisa pegar a Seerum se você banir ela Ah, que isso? Vai Primeira vez na história que o Balto foi feito antes usado Não! Meu Deus, eu peguei Aham, tá bom Espion, então Cara, tu assistiu o último campeonato? Acho que não, né? Literalmente ignorei todos os cachorros, eu estava pegando tudo que não era cachorro Curiosamente, o único cachorro que eu peguei é o Lichon Tipo, esse aí não tem como Honestamente, o Lichon é o único cachorro que carrega, todos os outros ajudam, tá ligado? Mas não carrega, só o Lichon carrega Carrega, carrega Eu acho que eu ganho isso aqui Caraca, ele é poderoso Caraca, muito poderoso, velho Tô com um pouquinho a vida também Snipe shot Vamos tentar lembrar de não usar o tiro nesse jogo Vai ser difícil, do nada vai sair uns tiros, tá ligado? Eu posso usar os tiros pra farmar ou não? Não posso usar tiro Posso usar o tiro nele aqui assim? Aí ele vai me acertar, mas com dois tiros eu deveria matar Não posso Caraca, velho, nem pra farmar Ah, hein Você tá deixando o zinho que eu morri Tô tentando deixar meu dedo fora do snipe shot, mas ele fica voltando pra lá, tá ligado? MQ tá me atrapalhando Não 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 Ah, que... Ai Meu Deus, ele perdeu o xerozinho Não Ai, que dor, velho Não 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, velho. Que difícil jogar sem tiro, velho. Socorro. Se tivesse última vez ganhar essa play. Tchau, tchau. Caraca, mas ainda assim não adianta, né, velho. Sacola que é Metagross? Só que isso aqui acontece com ele também, né. Toma a chance CC e insta morre. Porque não tem nenhum stop bom nenhum nada. Tio tudo re freaking, vai ter mais quase. Não reclamo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.